Sente a pegada menino O De Young O Desa Lopes Com você Descendo até o chão Quando eu boto esse swing ninguém fica parado Gisa Lopes tá chegando no pedaço Vem chegando a galera na dancinha também Posso um passinho nesse vai e vem Um passo para a espelha e dois passos para a direita Bota a palma e balança e a cabeça Agora a segunda parte quero ver você fazer Onde o joelho comece a descer Chão, 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 chão Onde o joelho vá até o chão E desse jeito eu morro de tesão Onde o joelho vá até o chão E desse jeito eu morro de tesão Não se cane não, hein? A pegada é essa, bebê! Chão, 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 ch E desse jeito eu morro de tesão E desse jeito eu morro de tesão